Relacionado com o Udambot, o que acontece com a sexta-loraic, a moça inundação com a aldeia 4 de setembro, o Suku Komoro, onde estraga a comunidade de uma no Sassã, inclui Loriema. A causa do Udambot, o que acontece com a aldeia Malinamuk, o que acontece com o Udambot, o que acontece com o Udambot, o que acontece com o Udambot, o que acontece com a comunidade de uma no estraga a comunidade de uma no Sassã. O acontecimento na comunidade de uma na aldeia 4 de setembro, o Suku Komoro, expressa a Sira em um sentimento triste, onde recomenda para o governo, o Ministério das Obras Públicas, a solução para o desastre natural de Sira, que a comunidade de Sira sempre sai vítima da inundação e da capital dele. Esta é a bloca, um tratado, irgendwie o normal do mundo do mundo. O que é isso? O problema é que o governo central vai resolver isso. 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 A comunidade do Santo Francisco de Assis, dia 4 de setembro, em Sucucumoro. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas. A comunidade está preocupada com o Ministério das Obras Públicas.